Excluí seu celular, esqueci a sua rua Como eu fui me apaixonar por alguém tão filhada Mas isso vai, 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 vai passar Isso vai passar Você sabe bem que eu não tô bem, mas vou ficar Agora eu vou ficar Sei que isso vai, 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 vai passar Isso vai passar Você sabe bem que eu não tô bem, mas vou ficar E quantas vezes eu tentei ver o lado bom das coisas Só pra não deixar você E eu nasci pra ser feliz E eu não quero ser refém das boas memórias E chega dia a dia Não tem mais solução Ou não, ou não, ou não Eu não posso deixar alguém tomar meu papel E escrever a minha história Mas sei que isso vai, 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 vai passar Vai passar Você sabe bem que eu não tô bem, mas vou ficar E eu não vou ficar Sei que isso vai, 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 vai passar Vai passar Você sabe bem que eu não tô bem, mas eu vou ficar Boa Boa